A Mega Sena de sábado ninguém acertou e pela 17ª edição regular consecutiva, sem contar a Mega da Virada, ninguém conseguiu levar a bolada máxima em jogo e acumulou para 200 milhões. As apostas terão que ser feitas a partir de quarta-feira em função do feriadão. A Caixa alterou o sorteio da Mega Sena e por causa da semana do carnaval, o sorteio vai acontecer nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da noite.